Romeu, a voz que apaixona Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Romeu, a voz que apaixona Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando eu sei Olympic Com ou sem vivir Com ou sem mim